Música Não posso ser nós, o ralo do vento agora A cana é do vento, é o duro por o lado É o chute, é o duro por o lado A casa do ralo, o cano do vento Boa, 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 boa É, 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 é 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 É, é O povo do Sul O povo do Sul